Eu estudei sete anos lado a lado a ele, na mesma classe. Tinha ideia, tinha ideia na cabeça, ele sabia o que queria. Era um sujeito particularmente preocupado com a liberdade. É só você pensar, não pensar dentro da mesma linha do governo, da ditadura, você era um comunista. Não vou nem fazer pergunta para ele, puxar um revólver, pôs assim na testa e... No dia 4 começou o tiroteio. Começou a dar notas contra o Hertzorg, contra o grupo da TV Cultura. Eu não fui preso, eu fui, e acredito que todo mundo, eu fui sequestrado. Eles vieram para te pegar. Os caras armados, cometradores, se dizendo, do Esquadrão da Morte. E nem pude imaginar que esta prisão resultasse na prisão do Vlado, ainda muito menos na morte dele. Houve uma dentaria muito grande com os caras ali, dizendo que era noite de São Bartolomeu. Eram gritos, eram pessoas chorando, gritando. O Doecórdia era um capuz. O primeiro momento, o pavor, o medo da tortura. Eles já não estavam mais interessados no que eu ia dizer, até porque eu não conseguia falar, eu meritava. Na verdade, a tortura, ela foi usada como sistema, exatamente igual aos nazistas. Peguei o telefone, falei com a tortura, eles estão indo para aí. Eles não sabem onde é, eu vou pegar as crianças e vou correndo para aí. Eu tirei da cama, as crianças vão para lá e vão para lá. Eu achava que eu ia chegar antes. Mas quando eu cheguei, eles já estavam lá. Quando dois elefantes brigam, quem sofreu é a grama. E nós éramos a grama. Eles nos pisotearam. Ele começou a gritar no telefone. Mataram, mataram. Eu fui ameaçado, dois generais do governo militar, naquela época, vieram a maqui. Esses homens, eu acho, estavam ensandecidos. Qualquer manifestação que haja, eles têm a obrigação de atirar. E atirar para matar. Realmente, foi uma coisa tão violenta que abalou o país. O que foi uma coisa tão violenta que abalou o país. Obrigado.